Olá, aqui é o nosso baixista, Thales Silveira, baixo, compositor, arranjador, intelectual. Esse baixo sem traste é pra quem? Sabe quem foi esse baixo? Nick Assunção. É? Mas é meu há muitos anos. Não vou passar Nicko mesmo, foi? Não, eu comprei a Lee Marcuse. Vai tocar com o Itaú. Dá pra tu? É história. Muito bom. Vale um milhão de dólares. Oi, Marcelo. Tudo bom? O Mário tá por aí. O Mário saiu agoniando. Olha o cara aí, o filho dele. Olha o Daniel, vem cá. Filho de Mário. Essa banda, essa cultura banda. E aí, o Mário? Tá em bom, legal? Esse também, é? Isso. Estamos aqui no backstage. Vamos fazer um excelente show aqui, com certeza. Thales Silveira irá arrasar, juntamente com o Mário Bicudo. E esse cinegrafista lindo que está filmando. O nome dele é Poróculo. Pronto. Qual a bateria no cara? Não, 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 não. Vai me produzir assim. Eu já esqueci. Dóculo? Dóculo. É, P.R.O. C.L. Daí, rapaz, gasta esse negócio. E uma minha bateria linda. Vamos ver aqui. O que ele põe? Pronto. Esse já tá. O cara tapou aqui, ó. O cara tapou a marca da loja de Renata. Praia Bel, beijo. Muito bom. Não é pra olhar pra mim, não, pô. É pra fazer o negócio aí. Vamos lá. Gambiartes. O cara tapou a marca da loja de Renata. O cara tapou a marca da loja de Renata. O cara tapou o tema. Paz. O cara tapou. Aqui. Amém. Vamos lá. 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 Vamos lá.